Olha aí galera, surradeira. Firmou? Tô filmando. Surradeira engolindo uma catita, tava aqui dentro de casa. Ela mexeu, era pra ela ir andando. Não, 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 tá bom, tá bom, tá bom, sai da frente. Isso não é surradeira não. É uma surradeira. Paparrato. Ei, o rato. Ela engoliu uma catita. Era uma catita, ela engoliu. Ela engoliu? Engoliu. Olha aí, surradeira não. Ei dela. Ela vai. Sumiu, não sumiu? Tá aí, se escondido ela vai se esconder aí. É uma surradeirinha, uma paparrato. Corre campo que chama. Valeu galera. E aí, cara.